Olá pessoal, o tema do Paraty em Foco desse ano é fotografia solidária. E se tem alguém que faz um trabalho maravilhoso nesse sentido, é o fotógrafo baiano Noilton Pereira, que vai conversar com a gente. Olá Noilton, tudo bem com você? Tudo bem, para mim é um prazer participar dessa entrevista e estar com vocês aqui. Eu estou me sentindo já uma pessoa muito importante, né? Era o meu sonho estar participando, era o meu sonho estar perto de tudo isso que está acontecendo hoje. Ok, eu sou de Rui Barbosa, interior da Bahia, sou casado, tenho cinco filhos, a bebezinha nasceu há oito dias e eu trabalhei durante 27 anos na comunicação do rádio. O rádio foi o que me projetou para a zona rural, foi o que me aproximou dessas famílias carentes, foi o que me deixou próximo, né? Daí eu comecei a visitar as casas e as pessoas ligavam para o rádio e falavam assim, vem aqui, tomar um café. Eu visitava essas casas e via toda a limitação dessas pessoas. Ficava pensando assim, meu Deus, eu preciso resolver esses problemas. Tá, não basta só visitar, não basta só conhecer, eu preciso resolver, porque tem muita coisa pendente aí, né? Eu via que não tinha um filtro, eu via que as crianças não tinham sandálias, né? Para colocar nos pés. Eu via que as casinhas de barro eram bem simplesinhas e eu pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu fotografava com o meu celular. Quando eu chegava em casa, eu colocava nas redes sociais, era tudo muito prematuro, né? Ainda estava naquela velha e boa fase do Orkut. E a gente não tinha muita, né? Não tinha muito seguidor, não tinha muito alcance. Aí a coisa foi melhorando. Eu fui me aproximando da fotografia, propriamente dita. Comprei uma câmera fotográfica e aí fotografei com mais qualidade. Foi aí que nasceu o Instagram, apareceu o Facebook, de olha que parece que tem mais visibilidade. E aí a coisa foi crescendo e hoje a gente está aí, né? Nesse nível solidário e passando essa imagem, né? Essa imagem com moldura, né? Dando vida aos personagens, que é o que eu sei fazer. Eu me lembro que foi a Cacau Fernandes, uma fotógrafa do Rio, que passou por aí, parece aí por Rio Barbosa, conheceu o seu trabalho, conheceu pessoalmente. Aí ela me mandou um e-mail, falou assim, você precisa conhecer o Noilton, ele faz um trabalho espetacular com fotografias de uma forma solidária. E aí eu me lembro que você colocava essas fotos para venda, né? Para arrecadar dinheiro para pagar as cestas básicas. O começo foi mais ou menos por aí, em relação à fotografia, você tinha uma Sony Nex na época, né? Que você comprou, que era uma sonizinha que... Uma lente de 50 milímetros, se eu não me engano. Foi ali que você começou a fazer umas fotos, assim, digamos, mais bacanas, que as pessoas começaram a admirar. E ali você fazia uma negociação, né? Da fotografia pela cesta básica. É isso mesmo? É, é isso mesmo. E a Cacau eu conheci no Rio de Janeiro, né? O pessoal da fotografia solidária, né? São fotógrafos solidários do Rio de Janeiro. A minha amiga Arlene Matos e o Luiz Henrique, que é o esposo da Arlene, eles chegaram aqui na minha cidade. Eles conheceram toda essa realidade. A Cacau foi uma oportunidade ainda de conhecer quem... Ah, perfeito. Aqui foi o pessoal dos fotógrafos solidários do Rio de Janeiro. Então, através dos fotógrafos solidários, foi que eu fui ao Rio conhecer o Rio de Janeiro. Inclusive, os fotógrafos solidários, eles fizeram fotografias aqui, com a minha permissão, é claro. Usaram o cenário e fizeram uma exposição em homenagem a mim. Mas com a visão deles. Foi incrível, cara. E a Cacau me tratava como se fosse um filho. E eu sempre considerei a Cacau como uma mãe, porque ela tinha tanto cuidado comigo, sabe? Que eu ficava assim, meu Deus, parece que já me conhece há anos. E ela é uma fotógrafa incrível. Sou muito fã da Cacau. Então, depois que eu comprei essa Sony Nex, né? Bem simplesinha, o cara disse, velho, vou te ajudar. Vou vender bem baratinha pra você. Aí eu comprei essa câmera. Passei a maior parte da minha vida fotografando com esta câmera. Foi daí que eu participei do programa do Luciano Huck e ganhei uma câmera com mais qualidade. e aí eu comecei a ter mais garantia no meu trabalho, mais segurança. As pessoas passaram a sentir mais segurança no meu trabalho. E aí eu passei a fotografar mais, comercializar mais. E essas fotos continuam sendo comercializadas pra ajudar as primeiras carentes aqui do interior da Bahia. Pelo que eu entendi, você coloca essas fotos, as pessoas compram as fotos, né? E esse dinheiro que você arrecada, ele é revertido em certas bairras ou outras coisas que as pessoas necessitam? É isso mesmo, né? Essas fotos são comercializadas, é uma permuta. O valor, ele é direcionado pra ajudar as famílias carentes nas construções das casas. Porque todas as casas que são construídas, elas são entregues com os móveis novos. Porque eu não acho difícil entregar uma casa, uma família que nada tem. Não tem um fogão, não tem uma geladeira, não tem um sofá, não tem uma mesa. Então, a minha fotografia, ela dá suporte às vaquinhas. A gente consegue o valor pra comprar o lote. Na sequência, a gente faz a vaquinha, consegue o valor pra construir a casa. Mas aí vem alguma série de dependências, né? Os móveis, a parte elétrica, a iluminação, a instalação da água, enfim. Tudo isso aí a fotografia cobra. Ah, entendi. É, pra deixar claro pra essas pessoas que estão acompanhando, que assim, lá atrás, o Norilton, ele começou dando cesta básica. Hoje, o Norilton, além de cesta básica e outros produtos externos, espíritos de água, ele consegue, hoje, empregar casas dessas pessoas carentes. Mas, vocês estão vendo aí, olha, o antes e o depois desse caso específico, onde morava, esse senhor, como é o nome dele? O Norilton conhece todo mundo lá, né? O Seu João. O Seu João. O Seu João. O Seu João, o Seu João, olha, você vê como era a casa do Seu João, e você tá vendo agora como é que ela ficou. Então, ele dá uma qualidade de vida, ele dá uma dignidade para as pessoas que é uma coisa incrível. Então, ele começou lá atrás, vendendo foto, né? Fazendo a vaquinha para comprar cesta básica, que aqui ele continua. E agora ele consegue comprar primeiro terreno, né? Depois ele inicia a construção, depois ele equipa essas casas, né, Nelly? Luiz. Então, volta a essa foto anterior, por favor. Mostra a foto anterior, que eu vou contar a história dessa casa, anterior a essa foto. Isso aí mesmo. Pois, pois bem, essa casa aí, a primeira casinha de barro, é a casinha da família do Luquinhas. Nesta casa, acreditem, morava 18 pessoas, cara. Meu Deus. Descômodos para 18 pessoas. Então, essa galera que tá aí embaixo, aí na casa nova, toda vivia dentro daquela casinha de barro. Inacreditável. Então, hoje, essa família do Luquinhas, dois irmãos, né, já tem casas próprias. A Isi, que é a irmã do Luquinhas, ganhou uma casa, né? E agora o Luquinhas ganhou uma casa também. Então, dois filhos aí têm casa própria também, dessa família aí, da dona Nisse. Isso aí, no início, isso gerou uma confusão, porque a campanha que fizemos para construir a casa do Luquinhas, né? No início, eu voltei com a campanha e disseram assim, pô, mas o Luquinhas não já ganhou a casa? Eu disse, não, gente, a gente usou o Luquinhas como referência para construir a casa para a família. E agora é a casa do Luquinhas, porque o Luquinhas casou, hoje ele tem família, ele tem esposa, ele quer a privacidade. Não, ele merece. Aí a gente conseguiu, graças a Deus, já estamos já em 60% da construção da casa. Que maravilha. E como é que você é visto hoje em Rui Barbosa? Porque você começou, você tinha já, digamos assim, uma certa fama na cidade, por ser radialista, por ter programa de rádio, esse tipo de coisa. E hoje, logicamente, você é um personagem de Rui Barbosa, mas você transcendeu os limites de Rui Barbosa, né? Você é conhecido no Brasil inteiro, principalmente depois que você foi lá no Luciano Hulk. Você é conhecido no exterior, pelo seu trabalho, esse tipo de coisa. Como é que você eleva a sua vida em Rui Barbosa? Porque eu imagino que talvez você sofra alguma pressão, alguma coisa das pessoas que têm uma certa, entre aspas, inveja do que você faz. Ou também porque talvez as pessoas também te procurem de uma forma demasiada, tentando que você resolva uma série de problemas dela. Como é que você eleva isso aí? Porque você é o caso, muito experiente. Como é que você eleva isso? Então, no início foi um pouco complicado administrar tudo isso, né? Porque foi tudo muito rápido. Eu dormi com 4 mil seguidores e acordei com 124 mil seguidores. Então, foi muito rápido e foi muita coisa na minha cabeça. Mas em momento algum eu perdi a postura e mantive sempre esse objetivo de ser igual a eles. Eu nunca quis ser diferente, nunca quis ser visto ou considerado como o salvador, o salvador da pátria, a luz no fim do túnel, o cara que vai resolver o problema de todo mundo. Não. Quando eu chego numa casa para conversar com uma família, quando eu sento com eles para conversar e falar sobre o meu projeto, eu deixo bem claro que eu não sou a solução. Eu sou o paliativo. Eu estou trazendo uma ajuda que vai chegar para tentar melhorar a qualidade de vida deles. Então, esse suporte, ele está chegando para ajudar as pessoas a manter o equilíbrio financeiro, enfim. E essas pessoas compreendem. Sempre que aparece alguma novidade, as pessoas perguntam. Mas, Hilton, cadê a minha cesta? Eu disse, olha, se é a sua cesta, então por que você está me perguntando cadê a sua cesta, né? E aí eu brinco com eles, eles me entendem. Digo, gente, é assim, vocês não podem me cobrar uma coisa que eu não prometi. Então, o meu trabalho é totalmente diferente do trabalho de outras pessoas. Se eu visitei a sua casa lhe dizendo que posso lhe ajudar do meu jeito, então continue acreditando que do meu jeito a ajuda vai chegar. Se não chegar, é porque outras pessoas também estão precisando e eu atendo na medida do possível. E isso reflete, isso repercute e as pessoas acabam compreendendo. E não há cobrança nem de pessoas, nem de políticos, nem de nada, sabe? Até os meus seguidores que me ajudam na construção, na participação das campanhas, essas pessoas confiam em mim. Elas sabem que tudo o que eu faço é voltado para esse trabalho social. A prestação de contas está todo dia ali nas redes sociais, no meu perfil. É a foto do carrinho de lanches do Wesley, é o terreno do Sr. Domingos, que acabamos de conseguir. Está lá a foto e pode qualquer pessoa visitar lá. E depois o Sr. Domingos aparece com o documento na mão agradecendo as pessoas. Então, é uma coisa muito rápida, sabe? Que me dá segurança e eu passo essa segurança para todo mundo da minha cidade. Então, ao invés de cobrança, eu recebo aplausos. Ah, que maravilha. Agora, tem uma coisa que você faz que não tem nada a ver com a casa, ela não tem nada a ver com o bem em si, mas que tem a ver com o lado de compaixão, o lado de felicidade que eu acho demais. Porque quando você pega um menino, uma menina, que não tem condições, faz uma festa de aniversário. Então, é uma das coisas mais legais que eu já vi você fazer. E como é que é isso? Como é que é a reação das pessoas quando você vai, pega uma criança que nunca teve um bolo, nunca teve um aniversário, nunca deu um presente, porque a família não tem condições de fazer aquilo. E você vai lá e faz aquela festa, tira foto. Como é que é isso? Então, ser a ponte, para mim, já é uma coisa que me surpreende. Ser a ponte entre o conhecido, que são os meus seguidores, e o desconhecido, que são essas pessoas. Transformar essas pessoas em pessoas conhecidas na mídia, transformar, colocar uma identidade própria nessas pessoas, que elas sejam chamadas pelos nomes, o Chuca, o Luquinhas, a Edneia, a Dona Nícia, o Seu Jai, a Tinta. Enfim, isso, para mim, já é uma coisa fascinante. Tipo assim, quando eu vou dormir, que eu paro para pensar essas coisas, eu digo, gente, realmente, eu faço uma coisa incrível. Sabe? Porque, além da fotografia, eu consigo essa proeza. Eu tenho esse dom, essa sensibilidade de ir à casa das pessoas e surpreendê-las com uma festinha de aniversário para uma criança, como você disse. Que, para muitos, pode não ser nem tão importante assim. Mas, para aquela criança que nunca teve, que tinha certeza que nunca ia ter, e, de repente, chega aquele bolo de aniversário com o salgado, com o refrigerante, e ela pode convidar os amigos. Para uma criança, aquilo é tão importante quanto para um adulto que passa a ter um endereço fixo e pode receber uma cartinha pelo correio depois de receber a sua casa própria. Agora, é incrível isso. Tem outro programa de atender as expectativas das pessoas, que também, se não me engano, você às vezes faz compras com adolescentes, principalmente. Faz um dia de shopping, uma coisa mais ou menos assim, para que a pessoa se sinta valorizada, se sinta... Como você disse, com uma identidade, com nomes, que ganham um certo respeito. E parece que tem esse lado também, que você leva para fazer compras e tal. Porque eu acho que tem que haver essa troca de confiança, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. E tanto as crianças quanto os adultos, que eu levo, eles vão ao supermercado, eu entrego o meu cartão, entrego a senha e fico só coordenando. Depois que as crianças compram o seu material escolar, passa no caixa, vai lá, passa o cartão, coloca a senha. E tanto para mim, que estou acompanhando, quanto para aquelas pessoas, é uma satisfação muito grande, porque a gente está devolvendo autoestima. Algo inédito aconteceu. Aquelas pessoas se sentiram, sabe, naquele momento, com um poder extraordinário que eu tenho, quando estou com o cartão na mão para fazer alguma compra. Então, e essas pessoas, elas não compram além do que necessário. compram apenas o necessário e observam tudo isso. Se tiver um grau de exploração naquela compra, ah, é de graça mesmo, eu vou comprar o... Não, aí eu já chamo a atenção. Mas até hoje nunca aconteceu isso. Todo mundo me respeita, eu respeito todo mundo, a criança, o adulto. E isso é muito importante, porque essas famílias carentes, elas não têm acessibilidade. São crianças que foram criadas sem shopping, sem praia, sem metrô, sem parques de diversão, sem Disney, sem dinheiro, sem escola, sem saúde, sem educação. Mas quando começa um ano letivo, que uma criança pega o celular de um colega, um vizinho emprestado e manda uma mensagem, no Hilton, eu não tenho mochila e nem caderno para ir à escola. E a gente, que eu chego lá dando suporte, rapaz, é só você vendo para você crer a felicidade que é tanto para eles quanto para mim, é incrível. É, a gente vê, eu vejo às vezes os vídeos que você posta e realmente alguns deles são muito emocionantes, né? E como é que você segura a tua emoção? Cara, porque assim, você faz isso quase diariamente. Eu não teria esquecido a estrutura, porque eu sou um tremendo numa manteiga. Eu me emociono muito fácil. E você está ali com a emoção praticamente todo dia, né? Todo dia você está ali cumprindo quase como se fosse um dever, né? Como é que você segura essa emoção? Deixa eu te falar, a gente está hoje passando por uma uma fase, né? E tudo na vida é fase, uma fase bem cibernética, né? Onde tudo que a gente faz tem que mostrar para o que a gente fez. E isso vai da emoção à ação. E é muito complicado para quem quer transformar ter que se adaptar a essa modernidade toda. Porque eu mostro apenas 20% do que eu faço durante o dia. Eu não ando com a GoPro pendurada no capacete da BIS nem no carro para mostrar o que eu faço durante todo o dia. se eu pudesse, se fosse o caso de eu ter um canal para mostrar toda essa transformação que é feita durante o dia da pequena à grande, eu acho que seria bem mais emocionante para quem me acompanha. Mas eu não consigo, eu não dou conta. E também eu não quero. Eu gosto de fazer e ter a minha consciência limpa que eu fiz. Eu sou um pouquinho um quadrado nesse sentido, desse ponto de vista da tecnologia, eu fico um pouquinho com o pé atrás. Eu mostro, mas eu gosto mais de trabalhar. E eu estou lá trabalhando junto com eles e para mim é muito emocionante fazer tudo isso. E eu, às vezes, me emociono mais do que o normal. Eu não posso passar para eles também essa insegurança das lágrimas, da falta de pulso na voz, de postação, tudo isso eles sentem. Hoje, por exemplo, eu me emocionei na entrega do carrinho de cachorro quente do Wesley porque ele perdeu os pais e ele estava muito inseguro, ele estava muito fragilizado. Quando eu entreguei o carrinho, ele fez assim, aí eu embolou a voz, cara, e foi difícil segurar. Me emocionei muito também quando eu visitei a casa dessa senhora que eu estou construindo a casa, a dona Pinta. Era uma noite de chuva e uma coisa me disse, vai na casa dessa mulher. Eu fui, era sete horas da noite, na chuva, fui na moto. Quando eu cheguei lá, a casa dessa mulher estava, sabe, desabando, cara. Tinha água por tudo quanto é canto, caindo pelas telhas, entrando pelas palhas, o barro derretendo. E ela lá no cantinho dela, eu chamei a dona Pinta. Ela, ô, não, isso entra. O negócio aqui está feio, eu estou com medo dessa casa caindo por cima de mim. E depois desse dia, nada tirou da minha cabeça a vontade de construir uma casa para essa mulher. E, recentemente, eu consegui e me chamaram para contar essa história em um evento, em público, e eu não aguentei, chorei. Foi uma coisa muito bacana, porque eu consegui desabafar, eu consegui mostrar sem sensacionalismo, sem querer usar a pobreza como moeda de troca. Eu acho que a gente não pode nunca misturar as coisas. Tem gente que confunde a emoção com o sensacionalismo. Eu sou contra quem faz sensacionalismo com a pobreza. A fotografia com a entrega da doação da cesta básica, essas coisas são terríveis, mas, infelizmente, a gente vê. Mas o que importa mesmo é que hoje, além do meu projeto, centenas de pessoas estão seguindo o meu exemplo, porque o Sertão Forte, o meu projeto Sertão Forte, é um projeto modelo. E tudo que eu faço é mostrando as pessoas que é fácil fazer. Basta a gente dedicar um pouquinho do nosso bem mais precioso que é o nosso tempo. E como é que você se organiza nesse tempo? Porque você faz muita coisa, eu percebo que você... Como é que você faz? Você está com uma bebezinha aí de... Quantos dias? Rapaz, eu vou lhe agradecer, em primeiro lugar, pela generosidade de você dizer muita coisa. É a primeira vez que alguém diz muita coisa, porque eu faço muita coisa, além da muita coisa. É, exatamente. Eu cheguei a construir, eu cheguei a coordenar a construção de cinco casas de uma só vez, cara. Além da coordenação, porque minha esposa às vezes fala, você não é pedreiro, você não é ajudante de pedreiro, não é macineiro, não é pintor, nem eletricista, e o que é que você faz o dia inteiro nessa obra? Eu disse, eu gosto que a mulher do maestro pergunta a mesma coisa para ele. Meu filho, você não toca guitarra, não toca baixa, não toca bateria, o que diabo é que você faz naquele concerto? Sem o maestro, não dá. E outro dia, eu precisei participar de um evento em Farroupilha, eu tive o prazer de ser convidado pela Pós-Clique para participar de um evento gigantesco, e fiquei dez dias fora, cara. Acredite, eu deixei dez pessoas responsáveis pelo meu trabalho. Quando eu cheguei, estava tudo de cabeça para baixo. Mas a minha, eu tenho, eu tenho essa facilidade, né, de controlar o meu tempo, porque quando eu pedi a Deus, a atividade em excesso, eu falei, eu quero uma pedra ocupacional extrema, Deus, me canto, é uma carga extremamente pesada, porque eu não posso parar, eu sou do signo do escorpião, filho único, eu tenho uma pretendência de ficar louco, eu sou seguidor de Ariane Suassuna, eu sou fã de Leandro Karnal, então eu estou seguindo essa galera, eu adoro o Paulo Coelho, descobri uma coisa incrível, que o livro de Paulo Coelho, esqueci o nome do livro agora, mas se algum fã de Paulo Coelho estiver aí, vai me lembrar depois, né, e era a história que eu vou dar baseada no livro, mas eu acabei esquecendo o nome do livro, mas são influências muito fortes que me fizeram ir para frente, me seguir o meu sonho, né, ouvir, ler e assistir, né, esses pensadores, mas é isso. E a fotografia, como é que você consegue, né, porque você tem que organizar todo o seu trabalho de prestação na área social, e a fotografia, como é que você consegue conciliar isso com a fotografia? Você também tem que produzir o material, né, que foi ali que começou tudo, né? Sim, só lembrando, só lembrei, com a ajuda do Google aqui, Verônica decide morrer, que é... É, eu lembrei de vários, mas falei, não vou chutar, não vou chutar, porque eram vários, assim, né, foi esse o caminho que eu estava tentando triar. Então, o livro de origem a um disco, uma banda da Inglaterra, gravou, Verônica, Verônica, decide to die, que foi um livro, um álbum baseado no livro do Paulo Coelho. Então, eu passava a vida inteira ouvindo Saturno, que é a banda. Assim, se os caras conseguiram se influenciar pelo livro, será que eu não... para fazer um disco? Será que eu não vou me influenciar pelo artista, pela música, para fazer uma fotografia? Aí, eu tinha que escolher alguém, né, que não foi Paulo Coelho. Aí, eu fui buscar, ouvir as músicas de Luiz Gonzaga. Ah, meu irmão, depois eu li Vida Seca, aí não prestou não, aí saiu toda essa fotografia que você está vendo. Porque quando eu ouvi Samarica Parteira, eu disse, eu vou fotografar a trajetória todinha de Samarica Parteira, da saída de casa até a hora que ele chega com a parteira para fazer o parque da mulher no meio do sertão. Então, são influencers, cara, e a gente já tem, né, um pano de parede, a gente já tem wallpaper pronto, que o sertão, o sertão tem cores, o sertão tem forma, o sertão tem uma moldura, a gente não precisa fazer nada, só apertar o dedo, só clicar, o Mandacaru, o Pôr do Sol, o Jeg, a Casa de Paz, o retrato das pessoas já é uma coisa fascinante. E me lembro que assisti, né, um curta-metragem brasileiro, Amor Só de Mãe, que tem uma fotografia maravilhosa. E aquilo me deixou maluco, falei, cara, eu já gosto de fotografia depois desse curta-metragem aí. Então, depois disso, eu fui também, participei de alguns filmes, né, a minha fotografia fez parte de alguns filmes, eu fico feliz por isso. E depois do Luciano, do Luciano Huck, aquele programa, né, que aí você passou a ser conhecido nacionalmente, aquela coisa toda, e foi quando você pulou, né, dos 4 mil para os 124 mil, né, aquela coisa maluca toda lá, você ganhou a câmera, você tem essa câmera até hoje, como é que é? Você trabalha com ela, com aquela câmera que acho que é uma EOS 3D, né, com algumas lentes, é com essa que você trabalha até hoje? É. Eu uso a 6D, hoje é uma câmera que atende, né, hoje, toda a minha necessidade, né, e eu não sou um fotógrafo profissional e nunca tomei curso de fotografia, então eu sou autodidata e a câmera para mim não é o principal, né, a minha sensibilidade, ela consegue superar essa carícia, né, do equipamento, então eu estou enraizado na 6D, não tem necessidade de sair dela, para mim. É, não, você tem uma excelência escena, com certeza, mas eu queria chegar nesse ponto, né, você é um autodidata e você tem um olhar assim, cara, de um talento muito natural, né, o que que você já ouviu de outros fotógrafos, de pessoas que vivem de fotografia, o que que você já ouviu sobre o seu trabalho? Eu sei que você é um cara modesto e tal, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do que que você já ouviu do seu trabalho. Eu me lembro que no programa do Hulk, quem comentou o seu trabalho foi ninguém menos do que o Sebastião Salgado, né? Eu já deixei de nós parecer isso, que sou um cara que vejo muito, escuto muito e leio muito, então, a minha vida toda é assim, cara, eu busco influenciar alguém para fazer algo diferente e uma certa feita eu futucando o Facebook, né, descobri um tal de Miroslav, né, que é um medigo da fotografia, aquela coisa me deixou louco, falei, cara, mas se esse cara consegue ser o que ele é com toda essa simplicidade, eu acho que eu vou conseguir também com a minha, né, né, que você é, não, consegui, levei no programa do Luciano e foi tudo muito incrível, né, fascinante, e as pessoas falavam para mim assim, cara, chegou a grande oportunidade da sua vida, você vai ganhar muito dinheiro, eu falo aí, não, essa coisa de ganhar muito dinheiro não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, porque eu já venho de uma situação que não exige muito dinheiro, né, eu não tenho uma família tradicional, eu não aprendi lidar com essa coisa das cifras, eu quero ter o suficiente para dividir, eu não quero acumular, tá, mas você não tem escolha, você vai ficar rico, eu tenho que que fique, mas eu sei administrar, isso ainda não aconteceu, eu sou a antecedência, aí, o resultado, eu fiquei preocupado com essa coisa no início, eu disse assim, os fotógrafos vão achar que eu estou queimando o preço, os fotógrafos vão achar que eu estou fazendo algum tipo de manipulação barata para acabar com a fotografia, eu disse assim, espero que não aconteça, porque eu deixei bem claro e eu deixei a minha fotografia estar a serviço do social, bom, e eu fiquei esperando o retorno, né, o eco desse meu pronunciamento lá no programa do Luciano, aí veio o pai da fotografia, o mestre, e disse, parabéns pelo que você está fazendo, você devolve para as pessoas dignidade, aí eu fiquei super frustrante, mas com outros fotógrafos eu não tenho problema, sou muito amigo do Araquem, sou fã do Araquem e centenas de outros fotógrafos que sempre falam comigo, me procuram, me elogiam, eu faço e eu retribuo tudo isso que eles fazem para mim, graças a Deus. Você já teve alguma das exposições, né? Como é que está isso? Então, cara, foram praticamente cinco anos intensos de exposição, palestras, foram e participação em programas e foi uma loucura, né? Mas as minhas exposições, elas me trouxeram assim um fruto maravilhoso, uma recordação muito boa do que eu fiz, porque eu expus bastante, as pessoas usaram a minha fotografia para expor as minhas ideias, olha que maravilha, e olha que eu nunca imaginei que um dia um grupo de pessoas fossem se reunir, pintar telas, olhos sobre tela, da minha fotografia, isso aconteceu em Santos, né? Menino, quando eu recebi esse convite da Débora Volpe, eu fiquei assim, sem saber o que falar. Débora disse, não, Hilda, eu estou com um grupo aqui de idosas, pessoas que fazem arte por amor. tinha uma senhora lá de 90 anos, e ela me abraçou e estava com um copo de cerveja e disse a senhora, não pode beber aqui. e assim, quando eu entrei, e Débora não me deixou ver a exposição antes, quando eu cheguei no shopping, tinha aquelas obras de artes todas lá, eu falei, peraí, são fotos ou pintura? Aí disseram, são as pinturas, essas senhoras aí pintaram as suas fotos, e falei, caramba, meu irmão, o que é isso? E foi um momento mágico. E eu lhe confesso, eu nunca tinha ficado tão emocionado com a minha exposição, com as minhas fotos, tanto que eu fiquei naquele momento, quanto reproduziram na olho sobre tela a minha arte. Aí eu vi que realmente a coisa estava engrenada. E você participou, você falou agora há pouco tempo, você foi para a Farroupilha, era um festival de fotografia, o que que, o que que era exatamente esse evento? Eu não ouvi direito, não consegui entender, desculpe. Deixa eu te falar, e eu passei também a despertar nas pessoas essa vontade de ouvir as minhas histórias. Então eu passei a fazer as palestras motivacionais, e lá em Farroupilha eu participei de um evento de casamento com 150 fotógrafos, os melhores do Brasil, e eu lá, tipo assim, tinha 150 fotógrafos, e eu, eu era o único que não era fotógrafo. Não, você era fotógrafo, sem dúvida. E aí me chamaram e assim, ficou todo mundo assim, parado, porque Farroupilha não é Brasil, para começo de conversa, a gente não é Farroupilha. E aí o povo todo ficou me olhando, e lá tinha o Júnior, lá estava o produtor artístico de Gustavo Lima, o cara que gravou o filme de Dr. Ray, enfim, cara, só tinha mesmo gente grande, e eu fiquei tremendo, porque foi a minha primeira palestra em público, olha que responsabilidade. Olha só. E eu fui, contei a minha história, e descobri que o que eu estava fazendo não era nem um bicho de sete cabeças. Depois do evento, Araquim Alcântara ligou para mim e disse, vamos fazer o workshop. eu disse, agora tu me arrombou, porque eu não sei o que é um workshop. Ele não se preocupou. Você aprende o que é um workshop. E aí acabei não fazendo, porque realmente eu não sei o que é um workshop. Mas você pode achar que eu sou maluco. Como é que esse cara fala isso? Mas eu gosto de ser sincero para as pessoas, sabe? Porque o dom que Deus me deu já é o suficiente para me sobreviver, para me sobreviver com as pessoas sobrevivendo felizes do meu lado. Você sabe que eu não quero sair desse nível? Eu quero continuar, porque para mim, eu estou em um nível super agradável. Eu estou em uma zona de conforto tão incrível que eu consigo ser feliz sendo o que eu sou. Essa é a minha ideia. Eu acho que está dando certo. Está dando certo. E eu acho que você, não só, você fala que você é feliz fazendo isso. Você imagina quanto de felicidade você traz para essas pessoas aí, né? Que é assim, é um trabalho contínuo. Há quanto tempo você já faz isso? São dez anos. de rádio, porque o trabalho social nasceu no rádio. Então, o rádio... São dez anos de trabalho agindo nessas pessoas, fazendo tudo isso aí. E agora, você já está preparado para fazer palestras depois dessa estreia em Farrupilha? Como é que foi a... Você já recebeu outros convites? Como é que está a sua vida de palestrante agora? depois da... Depois de Farrupilha, aí foram muitos convites. Eu participei de todos os eventos, né? Fui para a Cinemateca, lá tinha muita gente também focada naquela coisa da arte, né? E fui lá e foi muito, muito gratificante, cara. E eu recebi convites de pessoas, tipo, a cúpula do Bradesco me convidou para participar de uma confraternização onde tinha só mesmo o pessoal da cúpula do Bradesco. Eu falei, Nossa Mãe do Céu! E eu contei a minha história e era isso que eles queriam ouvir. E eu passei a acreditar que isso é palestra, né? Motivacional, porque as pessoas estavam muito envolvidas com problemas financeiros e tal. De repente, eu vi histórias de pessoas que nem sabem o que é finança. Mas... E essa busca pela felicidade, ela é que... que encanta as pessoas, né? Que fascina as pessoas. E eu participei de um concurso de fotografia que me projetou também para fora do país. A Diva Paface, que é curadora e responsável por algumas das melhores exposições no Carrossel do Lublin, né? Sim. Ela promoveu um festival de fotografia e 27 fotógrafos brasileiros, né? Foram selecionados a dedo para participar desse concurso. e era fotografia em preto e branco, algo que eu não sei fazer, né? Mesmo sendo fã de Sebastião e Araquem e todos os outros que fazem a fotografia em preto e branco, eu não sei fazer fotografia em preto e branco, mas, para a minha surpresa, a minha foto foi escolhida, a melhor. Foi capa de livro, cinco páginas, num livro que foi promovido para a Europa, né? que é o... A capa do livro é essa mesmo que está o senhor João e essa capa do livro, só que em preto e branco, essa é a capa do livro, né? É Brasilians, o nome do livro. Um livro maravilhoso, cara. E depois do concurso veio a premiação. Então, a Diva ligou para mim e disse, Naito, nós vamos querer você aqui no lançamento em Paris, do livro. Eu disse, Diva, eu não gosto de andar de avião, não gosto de andar de limousine e não visto smoke. Ela disse, então, você não vai participar da viagem. Brincadeira, a parte. Aí, eu pedi, ela me mandou o lançamento, porra, você dá para comprar um carro popular? Eu disse, não, não vai dar certo eu participar, não. Veio o lançamento do livro aqui para o Rio de Janeiro, para a Copacabana. Veio o orçamento. Eu também não pude participar. Depois veio uma Fli, Fli, Fli São Paulo, Fli SP, não sei como é o nome da Fli que acontece em São Paulo, mas um evento em São Paulo para lançar o livro. E veio o convite. Eu falei, cara, eu não posso participar. Cara, como é que o povo? O povo lá deve estar louco. Tipo assim, o livro está aqui, mas cadê o cara da capa do livro que nunca aparece? Sempre, eu sempre dei prioridade ao projeto, às pessoas que estão envolvidas. Em momento algum passou pela minha cabeça para promover a minha imagem, para ganhar alguma coisa com aquilo que está sendo promovido, para, sabe, empreender benefício próprio. se for para o povo, eu participo, se for para mim, eu cancelo. Você se lembra, você deve se lembrar, logicamente, qual foi a primeira casa que você entregou, que você conseguiu fazer essa coisa, comprar o terreno, fazer a vaquinha, comprar a casa, vender as fotos para poder mobiliar a casa? Qual foi a primeira? A casa da Edneia, né? Eu era uma criança muito, muito especial, porque ela tinha uma imagem muito forte para a fotografia, eu queria projetar ela. Então, foi aí que nasceu a ideia de construir a casa dela. Eu falei assim, nossa, eu vou construir a sua casa e depois eu vou mostrar a sua foto para mim, você vai ser modelo. Ela tinha 13 anos. então, aí foi aquela coisa toda, aquela felicidade, os pais todos alegres com a possibilidade, né? Porque era uma menina, uma negra, muito fotogênica. Fotogênica. E aí, acabou, ela completou 15 anos e se casou e hoje já teve filhos e não conseguiu realizar o sonho, né? Aqui a gente, no sertão, aqui no Nordeste, é muito comum essas coisas acontecerem, as pessoas não completam o seu sonho, não terminam os seus estudos e não conseguem chegar a uma certa idade sem ter uma família. Infelizmente, é complicado aqui, mas eu tinha esse sonho de ir lançar essa moça para o mundo, porque ela era única, é única, mas na época ela tinha esse, a idade certa para a coisa. Mas eu consegui, né? Construir a casa dela. Depois dessa casa construída, aí eu disse agora sim, vamos construir a casa das outras pessoas. E aí a coisa andou. Isso foi quando? Quanto tempo faz? Ai, cara, tu me pegou agora. Mas... Por quê? Mais já... Três anos atrás? Três anos atrás. Três anos. Três anos atrás. De lá para cá, quantas casas você já construiu? Trinta e duas casas. Trinta e duas casas num período de três anos, mais ou menos. Um período de três anos. Agora, com duas que eu estou construindo de uma só vez, agora completa trinta e quatro. E assim, quando chega em sessenta por cento da casa construída, aí eu já crio a campanha para a próxima casa. Na segunda... Na segunda-feira, eu já crio a campanha para a casa do senhor Domingos. Nós já conseguimos comprar a casa da dona Elita e conseguimos comprar a casa do... O lote... Perdão. Conseguimos comprar o lote da dona Elita e o lote do senhor Domingos. Então, eu lanço as duas campanhas de vez. como a gente vai entrar agora no fim do ano, Natal, essas coisas, aí as pessoas ficam mais sintuentes, o coração começa a bater mais forte, aí o pessoal ajuda muito. Também sou bom dinheirinho, o pessoal ajuda mais. Mas, eu não fiquei nesses últimos três anos sem construir uma casa. Todo mês, eu tenho hoje oito pessoas que trabalham diretamente para o projeto e só refazendo uma observação aí, eu não tenho voluntários, a gente não faz mutirão. Ah, perfeito. Todas as pessoas que participam do projeto são remuneradas, do colaborador, do prestador de serviço, a cozinheira, o pedreiro, a ajudante de pedreira, carpinteiro, pintor, eletricista. todos eles são bem pagos, eu deixo isso bem claro, porque já está no pacote da vaquinha o valor que é pago para as pessoas. Perfeito. Além de tudo, você movimenta a economia da cidade ainda por cima. E aí, eu crio também oportunidades, porque a ideia não é só movimentar a economia, a ideia também é dar uma ocupação e uma profissão para essas pessoas, porque a gente vai construir a casa do sujeito, o sujeito está desempregado. Ele passa aquele período tomando aula, aprendendo, ganhando, um incentivo maior para ele trabalhar. E aí, ele acaba aprendendo. Quando termina a obra, ele já vai buscar um serviço dizendo que é ajudante do pedreiro. E logo logo ele vai ser promovido a pedreira, porque essas pessoas só faltam oportunidades, só isso. Perfeito. E me diz uma coisa, qual que é o teu maior sonho hoje? Eu sei que você é um cara que vive muito no dia a dia, na realidade, mas qual que é teu maior sonho? Eu já realizei todos. Agora, depois de velho, me apareceu um tal do NFT, que são arquivos não fundíveis, aí agora eu estou sonhando em ganhar o maior prêmio da fotografia, que é colocar uma fotografia minha dentro de uma galeria para ser leiloada em Bitcoin. olha que linguagem modernística. Olha só. Então, se eu conseguir, já que eu não jogo, eu não posso cobrar da Mega Sena, se eu ganhar a Mega Sena. Não, eu não jogo, eu não cobro. Mas eu tenho uma fotografia, que é a da moto, a Moto Show, essa fotografia é uma foto com as pessoas. Então, eu posso, quem sabe, um dia conseguir vender essa fotografia e transformar ela em arquivo não fundível e ela desaparecer do mundo, é essa aí. Ela vai desaparecer do mundo real, ela vai ficar na mão de uma pessoa que vai saber utilizá-la digitalmente para o resto da sua vida. Mas eu vou consertar a vida de meio mundo de gente, cara. Acredite, esse é o meu sonho. E essa foto é a que você mais gosta ou não? Não entendi, perdão. Essa foto é a que você mais gosta ou não? Você não tem uma foto preferida? É difícil. É, quando perguntam qual dos seus filhos você mais gosta, você diz, é impossível. Eu gosto de todas. Então, cada fotografia minha me traz uma recordação diferente, uma emoção diferente. E essa daí, ela tem um potencial, ela tem uma história, ela tem uma criatividade muito grande, ela tem uma sensibilidade, mas ela talvez não seja a minha de cabeceira. Mas qual que é a história dessa foto? Como é que você, ali no momento, como é que foi essa história desses meninos montarem essa moto, entre aspas, aí? Então... Foi uma direção ou foi uma coisa natural, uma coisa espontânea que rolou ali? É Deus, cara. É Deus. Eu tinha acabado de construir a casa da Edneia, que foi a minha primeira casa, e... saí com aquela vontade na cabeça de fazer algo inédito, né? Algo que me ajudasse, me desse um suporte para que eu pudesse construir outras casas. E eu já sabia, né? Que a fotografia podia me dar esse suporte. E eu disse, eu vou ter que fazer a foto. Chego no lixo, né? Essa família morava no lixo e as crianças estavam brincando com os pneus. Aí, quando eu vi aqueles dois pneus e essas três crianças, eu disse, peraí, segura esse pneu, aqui. Segura esse pneu aqui. Menina, bota esse capacete na cabeça e segura esse pedaço de pau aí. Aí, eu fiz a fotografia. Mas você acredita que eu não tinha ideia nenhuma de que aquilo um dia pudesse chamar a atenção de tanta gente? E chamou. E tem ela em duas versões. Tem ela com o menininho lá, sentado. Tem o terceiro elemento. Recentemente, fizeram homenagem para mim aqui, pintaram essa foto no muro principal aqui da minha cidade. E eu disse, ainda bem que me fizeram homenagem em vida, né? Eu sei que você não tem nenhuma pretensão política, mas você já foi convidado por algum partido, alguém da cidade para falar que você precisa aproveitar a sua fama, essas coisas que acontecem aí com esses caras? Você chegou a ter esse tipo de abordagem? Não, porque, como eu te falei, eu estou blindado, né? Pelos programas de TV que eu participei e deixei gravado, registrado. E eu não tenho pretensão, não tenho desejo, não tenho paixão. Eu não acho... Eu não nasci para isso, sabe? Eu acho que a minha vocação é a transformação direta. Eu não consigo... Eu não nasci para receber ordens, eu nasci para transformar, sabe? O meu trabalho é um trabalho tão tranquilo, as pessoas que trabalham comigo sempre me veem como um aliado, não como um chefe, o patrão, o cara chato que vem da ordens, que diz que está errado. A gente sempre conversa como amigos, a gente senta para almoçar, sai para tomar café, faz uma confraternização no aniversário de um deles e brinca para o clima ficar agradável. Mas eu não nasci para isso, para... comandar, eu nasci para controlar e para consertar. Eu acho que é isso. E para ajudar as pessoas, não é? Ajudar. É. E diz uma outra coisa, em termos de fotografia, voltamos à fotografia, tem algum fotógrafo, você já citou Araquen, você já citou o Salgado, mas tem algum outro fotógrafo, por exemplo, desses que você vê no Instagram, que você curte o trabalho, que você segue, como é que é isso? Porque muita gente segue, isso eu sei. É. Eu ataco hoje com quantos? É cento e... cento e vinte e três. Cento e vinte e três. Diz três mil, né? Então, e você segue quem? Como é que é a sua história no Instagram? Ou você não tem tempo também para seguir alguém no Instagram? Como é que é isso? Tem, tem tempo para seguir e eu sou apaixonado por todas as fotografias, porque, como a gente disse, cada fotografia tem uma característica e a gente que gosta de arte, que vai num museu, que vai numa galeria, que vai numa exposição, a gente busca se identificar com aquilo que a gente vê, né? E, às vezes, alguns vão além. Você lembra do episódio que esqueceram os óculos lá no... E se transformou naquilo que é todo no... Então, é isso. E eu... Eu sou fã de todos, mas, quando alguns fazem algo de diferentes, né? Aí me chama mais a atenção a atualidade. Na atualidade, eu sou fã. Eu sou fã e gosto muito do Rin Ha. Rin Ha é um fotógrafo que fez, né? Que fez uma fotografia que, para muitos, podem ser tão simples, mas aquele cara conseguiu colocar uma criança na frente de um elefante e fez uma fotografia tão mágica, tão magnífica que aquilo me encantou e eu não consigo esquecer, né? Talvez ele tenha despertado o meu sonho pelo prêmio maior da fotografia, porque o Rin Ha conseguiu vender essa fotografia para um shake e foi muita grana e ele ajudou a família dessa criança, né? E, assim, eu me inspiro muito nessas histórias para criar as minhas histórias também. Foi esse o motivo pelo qual o Sebastião Salgado aceitou receber uma equipe de TV em casa para falar de um João Ninguém, de um desconhecido, porque ele tem motivos de sobra para falar de tanta gente, mas eu fui o Pelisardo, pelo meu, pelo meu, pela minha humanidade, pela minha visão humana das coisas. E Sebastião é exatamente assim, o Sebastião não simplesmente fotografa, o Sebastião enxerga a alma das pessoas. É verdade. Mas, olha, a gente está terminando, o papo foi muito gostoso. Eu acho que muita gente vai, quem não conhecia, vai procurar seu endereço, depois a gente vai colocar aí no Instagram. Primeiro, você não é nenhum homem, você é um Noíto Pereira, um cara que faz um trabalho espetacular e une fotografia e solidariedade de uma forma que eu nunca vi antes. você é um cara que em três anos você sozinho conseguiu dar mais casa para a população carente que vários governos durante vários anos, várias prefeituras. Eu duvido que aí algum prefeito de Rui Barbosa em qualquer tempo tenha conseguido fazer o que você fez, tá? Para não me estender em política, que não é o caso. Mas, olha, foi um prazer imenso falar com você. Eu torço para que você tenha muita saúde, que você viva há muitos anos, que você ajude muita gente, porque esse país tem milhões de Noíto. Se a gente tivesse mais Noíto nesse país, esse país seria muito melhor. E eu fico, eu fico muito grato por você me atender, por você dar entrevista para a fotografe. Nós tivemos o prazer de apresentar seu trabalho na edição do E-5-4, depois você recentemente fez parte de uma outra edição sobre contra-luz, que você usa contra-luz de uma forma magnífica também, como a gente pode ver. E muito obrigado por você ter atendido a fotografe e por ter participado com a gente do Paraty em Foco. Muito obrigado a vocês de coração e espero continuar contribuindo para a fotografia em si, contribuindo para o nosso livro de história. Eu sou um historiador, conta a história do meu corpo. A minha fotografia está a serviço do bem-estar social e eu acho que é justamente por isso que eu tenho recebido tantos aplausos. E estou aí sempre perto de vocês, participando de todos os eventos. Em nome de Jesus, a gente vai vencer essa pandemia. Vou pedir às pessoas que continuem sempre respeitando o próximo. Acho que a ideia é essa, respeitar o próximo. distanciamento social, higienização de mãos, enfim, para a gente poder sair dessa problemática, receber o nosso novo normal. Tem muita história para contar, muita fotografia para fazer. Obrigado, Neilton. Gente, vai dar uma força, gente. Obrigadão.